Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. Mano, olha essa unidade, cara, o Rei da Morte, mano, que unidade massa, velho. Eu tava olhando e provavelmente é a unidade, mano, o bicho mais massa que eu já vi nesse jogo. E cara, olha os outros, mano, hoje eu vou batalhar os bichos mais populares feitos aí por jogadores de Animal Revolt Battle Simulator. E mano, eu vi que o mais popular é esse daqui, olha que massa que ele é, velho. Também temos esse daqui que é um super dinossauro do futuro, sei lá que bicho que é esse. Esse daqui que é a Motra, que é aquele monstro japonês que é um dos mais famosos e um dos mais fortes. Temos também o super polvo do mal, mano, olha esse polvo que massa. Mano, ele é feito de um monte de cauda de jacaré, velho, não sei nem como que os caras fizeram isso. E também temos esse rinoceronte loucão aqui, velho, cheio de espinho. Ô cara, desculpa, bati no você, cara? Não era em você? Mano, olha esse cara aqui, velho. Caraca, tô impressionado. E esse minotauro aqui, mano, que nem quero falar nada, mano, ele deve ser muito forte. Na hora seguinte, vamos batalhar eles, eu vou tirar todo mundo e vou começar, mano. Ó, e vocês viram que eu tô no crepúsculo aqui, cara, tô no entardecer, cara. Esses bichos loucão merecem estar no escuro, né, velho? Olha que massa. Então vamos batalhar o Rei da Morte contra... Mano, Rei da Morte contra Minotauro, velho. Mano, eu queria muito que o Rei da Morte ganhasse. Esse 3, 2, 1, foi lá. Mano, nossa, boa demais. E ele voa, mano, caraca. Mitaram demais, hein, mano? Rei da Morte eliminou o nosso Minotauro. Beleza. Agora, velho, a Mothra. A Mothra, com certeza, é muito forte. Provavelmente vai ser uma das mais fortes. E eu vou batalhar ela contra... Aquele gigantesco, cadê ele? Mano, essa batalha vai ser louca. Batalha entre Mothra... Mano, olha essa Mothra, velho. Contra o Construction Mech. Mano, o super mecânico. Deixa o like, se inscreva no canal. Foi lá. Mano, quem ganha? Caraca, caraca, velho. Ou a batalha vai durar horas, ou acaba rapidinho. Eu falo que a Mothra ganha, mano. A Mothra é muito forte. Ih, mas se ela vazar, ela vai perder. Se ela ir embora... Ih, ah, não valeu, mano. Se cair... Ah, mano. Calma aí, Mothra. Vou deixar vocês dois mais pra final, cara. Eu acho que essa batalha não valeu, hein. O cara caiu no abismo, não valeu. Mas calma aí, vamos deixar isso pra depois. Esse cara aqui, o nosso super dinossauro do futuro. Olha esse dinossauro, mano. Contra... Olha esse, esse eu não coloquei na apresentação, mano. Nossa, velho. Que massa. Esse é o Giga 2004. Mano, esse cara vai ser muito forte. Foi lá. Ih, rapaz. Coloca na equipe 2, né, cara? Foi lá. Dinossauro do futuro, ou Giga 2004, hein. Vitória do Giga 2004. Beleza, então agora vamos colocar o Giga 2004 contra o mecânico da construção, cara. Caraca, velho. Eu acho que o Giga ganha. Foi lá. Nossa, acabou com ele. Mano, esses dois são muito fortes, velho. Eles são muito fortes, mano. Ah, mecânico. Você vai empurrar ele, velho? Ou você vai cair de novo? Se o mecânico caiu de novo, ele é um besta, né? Daí merece sair da partida, né, cara? Tá até travando, mano. Mano, só sei que são personagens muito bem feitos, cara. O que perder nessa já vai estar desclassificado. Eu só vou classificar os vencedores. Caraca, mano. E não é que o Giga é muito forte, cara. Vitória do Giga. Agora, eu vou batalhar o Giga. Mano, vamos ver de perto esse cara aqui, velho. Olha que massa, mano. Ele tem cauda de dinossauro e corpo de androide, velho. Sei lá. O cara é muito massa, velho. Olha isso. Muito massa mesmo. Cara, agora é a hora. Ah, não. Antes de colocar ele contra o nosso Rei da Morte, vamos colocar ele contra o nosso rinoceronte loucão aqui, velho. Foi lá. Só pra gente desclassificar o rinoceronte, velho. Ele é muito ruim. Vai ter que ser, cara. Vamos ter que testar agora o nosso Rei da Morte, mano. E o Giga na equipe 2, mano. Foi lá. O Rei da Morte não morreu tão rápido, então quer dizer que ele é muito forte. O PC tá travando tudo, cara. Vou ter que ver de longe. E se empurrar, vai ter outra partida. Não, caiu pra fora, vai ter outra partida. Quem ganhou? Tá, o Giga ganhou, mas não valeu, velho. Não valeu. Vou colocar os dois mais pra cá, ó. Equipe 2. Vamos colocar bem no meio, ó. Tô torcendo por você, hein, cara. Olha essa bolota na mão dele, mano. Que massa. Daqui pode sair o campeão. Foi lá. Mano, trava muito o computador, velho. Caraca, velho. Os caras são fortes demais. Vamos ficar mais longe, cara. Senão vai travar tudo. Mano, o Rei da Morte tem que ganhar, velho. Ele é muito massa. A skin dele é a mais massa que eu já vi, cara. Muito bem feita. Como que pode, cara? O Giga trava tudo. Ele tem muita peça. Mano, tá travando tudo, velho. Que isso, mano. Que isso, que isso, velho. Ah, vai ser jogado pra fora, velho. Caraca. Mas ele voa, né, cara? Ele voa, mano. O Rei da Morte é muito foda, cara. Ele atraiu o amigão pro penhasco e venceu. Olha ele ali, ó. O cara tá bem de boa voando, cara. Ele é o Rei da Morte. Ele consegue voar. Seguinte. Declarei empate, mano. Deixa eu ver se o Rei da Morte ganha da Motra. Se ele ganhar da Motra, ele... Ele é o campeão, né, velho? Rei da Morte contra a Motra. Foi lá. Se ganhar da Motra, ele é o campeão. Se perder, daí tem que ser a Motra contra o Giga. Tá travando tudo, cara. Não sei o que tá acontecendo. Ih, os dois vão pra fora de novo, mano? Os dois voam, né? Então os dois não caem, não. A batalha vai até um ser destruído, mano. Não cai da Morte. Não cai, por favor. Sorte que você voa, cara. Batalha no penhasco, hein? Caramba, cara. Ih, o que aconteceu? Os dois resolveram virar amigo? Ih, se tá bugado, amiguinho, vai morrer, né? Se tá bugado, vai morrer. Ganhou. Caraca, você é foda, cara. Você é muito bom, mano. E da Morte contra o nosso trunfo, mano. Esse cara aqui. Olha esse cara aqui, mano. Que isso, velho. Caraca. Bugou tudo. Que isso, mano? O cara voou. Como assim? Nossa, travou tudo o computador. Ih, agora lascou. Que isso, mano. Bugou tudo, velho. Calma, coloca na equipe 2. Mano, o cara é gigantesco. Eu acho que vai travar tudo o PC de novo, mano. Vamos ver se ele ganha do Rei da Morte. Foi lá, vamos ver de cima, né, mano? O bicho é gigantesco. Olha o tamanho dele. Eu acho que um ataque ele mata o Rei da Morte. Nossa, ó. Sorte que o Rei da Morte voa, né, cara? Mas, mano, não dá. Trava muito. Tem batalha que não dá, mano. Esse bicho é muito pesado. O computador não dá conta. E olha como o computador é bom, velho. Seguinte. Deixa eu fazer só uma batalha pra ver se o Rei da Morte é super fortão mesmo, mano. Cadê ele? Vem cá, cara. Você é o melhor do mundo. E vou batalhar contra. Que isso? Olha o outro aí que eu não tinha visto. É esse mesmo. Foi. Caraca, velho. Que cara massa. Deixa eu ver ele. Caramba, velho. Que legal, velho. Mas perdeu, né? Perdeu feio, velho. Olha isso. Perdeu super feio. Última batalha, mano. Eu sei um cara que ganha dele. O famoso Ender Dragon. Ah, não. Não é esse, não, cara. Esse é ruim. Esse aqui é o melhor do mundo. Foi lá. Que isso, velho. Ele não eliminou? Caraca, ele tem vida máxima, então. Então o Rei da Morte é o melhor mesmo. Ele tem vida máxima. Ele não morreu com o ataque do dragão. Cara, olha isso. Olha onde que ele foi parar, velho. Que isso, mano. E aí, meu amigo? Você tá fugindo, cara. Para de fugir. Que isso, mano. Você tá fugindo. Olha isso, velho. Ó, o dragão tá chegando. O problema é que ele vai soltar um fogo e vai jogar ele pra mais longe ainda. Olha lá, ó. E não eliminou. Calma aí. Vou colocar ele aqui do lado, ó. Do lado do dragão. Foi lá. Mano, não vai dar. Vai ser uma batalha impossível, mano. Seguinte. O que chegamos à conclusão nesse vídeo, mano? Que esse cara aqui é muito bom, cara. Último teste com ele. Coloca ele ali. E coloca na equipe 2. Esse cara aqui que foi feito por mim. Que é muito forte. Esse cara aqui, ó. Se esse cara, se o Rei ganhar dele, hein. Já era. Ele é muito forte. Foi lá. Ó, batalhona, hein. Batalha boa, hein, cara. O que é isso, velho? Vitória do Rei da Morte. Conclusão. A vida dele é infinita, só que o ataque dele não é infinito. O ataque dele é mais ou menos. Mas como a vida é infinita, ele não morre nunca. Então é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! Tchau! Tchau!